Fala eletricista tudo bem olha só hoje nós vamos responder uma dúvida bem interessante que aparecer esses dias que é eu posso utilizar o CLP em uma aplicação predial comercial bom é o seguinte seja bem-vindo ao nosso vídeo aqui de hoje mas antes de mais nada eu quero que você se inscreva no nosso canal ativa o sininho de notificações e curta o nosso vídeo de hoje para que ele possa chegar para mais pessoas ainda tá legal quando a gente fala efetivamente de CLP a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a indústria eu fico imaginando aquelas esteiras os carros passando ali fabricação de carro automação high-tech e assim por diante no entanto existe uma demanda muito grande que vem acontecendo no mercado que é o seguinte pensa comigo a conta de energia elétrica subindo absurdamente os custos operacionais de um sistema predial residencial aumentando significativamente a sociedade cobrando mais a parte de controle do meio ambiente e assim por diante quando a gente coloca no radar por exemplo que um é dentro de um sistema de um prédio por exemplo nós temos uma caixa d'água que precisa de um acionamento de uma bomba ou seja um sistema de bombeamento para fazer o deslocamento de água para dentro de uma caixa d'água ou algo do tipo nós observamos que é sim aplicado motores como esse que vocês estão vendo aqui um motor trifásico alguns casos quando é pequeno o processo pode até ter uma bomba monofásica mas a maioria das vezes é um motor trifásico que vai compor esse sistema de funcionamento do sistema de bombeamento correto só que muitas vezes essas bombas estão aplicadas de maneira a qual a partida delas ou seja a partida do motor delas é feita de maneira direta ou seja partida direta e eu e você sabemos o problema que é ter uma partida direta no processo de funcionamento de um motor elétrico né isso vai causar vários problemas que bom poderia ficar listando de novo você já sabe mas um dos principais é o aumento da corrente de partida em até oito vezes a corrente nominal isso significa que se o motor tem uma uma corrente nominal de 100 amperes pode chegar até 800 amperes na hora da partida isso faria com que eu tivesse um problema na conta de energia eu tivesse um problema na infraestrutura e vários outros fatores estariam envolvidos nesse processo de funcionamento da bomba na verdade outra coisa também complicada é que normalmente o sistema de vazão é controlado através de estrangulamento de válvulas ou seja aperto a válvula ali para diminuir a pressão a vazão para diminuir a vazão perdão ou aumento abro ela para aumentar a vazão agora uma forma inteligente de fazer isso é colocando uma automação para rodar correto então eu poderia colocar um inversor de frequência para fazer o motor funcionar de maneira eficiente e também um sistema de CLP que estariam monitorando através de sensores todo o processo de funcionamento de maneira com que eles pudessem dar um status para algumas válvulas inteligentes vamos assim que quisesse a abertura ou fechamento das suas dessas tubulações controlando ali a vazão de água e a quantidade de água necessária para cada distribuição bom por sua vez nós teremos um sistema muito mais econômico muito mais eficiente e podendo efetivamente controlar o processo automaticamente através do CLP através do inversor de frequência e de algumas válvulas preparadas para que isso fizesse sentido por que eu trouxe esse assunto hoje porque eu quero desmistificar um pouco a cabeça de vocês quando acha que o CLP é somente para a área industrial não é é claro ele é muito mais popular famoso nesse lugar nessa parte né a aplicação industrial mas você vai sim poder aplicar em vários outros momentos vários outros locais ainda mais depois que a gente viu a curva ali de preço desses dispositivos diminuindo bastante nos últimos anos então é bem interessante a gente saber que existe a possibilidade de oferecer uma solução dessa para um cliente para uma empresa e garantir com que ele tenha um investimento inicial mas que ele se pague muito rapidamente tudo bem gostou do nosso vídeo dá um like aqui no vídeo de hoje tá bom e eu espero também em seu comentário o que você achou do vídeo de hoje o que você quer ver no próximo vídeo comente aí para nós um abraço tchau tchau